Fortaleza pra todo o Brasil! Pedro Cedês, o melhor do som automotivo E vamo nós! Pedro Cedês, o melhor do som automotivo Pode segurar aqui, agora vai dar tudo certo Puxa o Fale, tô aí! Pedro Cedês A Mulherada tá gastando meu dinheiro A Mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo vivo, tá todo mundo vivo A Mulherada tá gastando meu dinheiro A Mulherada tá gastando meu dinheiro Tá todo mundo vivo, tá todo mundo vivo Hoje eu tô bebendo, só quero saber de farra Tão gastando meu dinheiro todo A Mulherada se contra a bebida tinta Chama o gasto Abasteça a Mulherada do Itch Red, Mujê Mulherada tá gastando o meu dinheiro Tá todo mundo vivo, tá todo mundo vivo A mulherada tá gastando o meu dinheiro Tá todo mundo vivo, tá todo mundo vivo Tá todo mundo vivo Arnott Cedês, Jorge Produções Renato Mar, Palmodas A mulherada tá gastando o meu dinheiro Tá todo mundo vivo, tá todo mundo vivo A mulherada tá gastando o meu dinheiro Tá todo mundo vivo Hoje eu tô bebendo, só quero saber de farra Tô gastando o meu dinheiro tudo Com a mulherada, se for pra bebida, diga Chamou dação, abasteça a mulherada O uísque, réde, muíje A mulherada tá gastando o meu dinheiro Tá todo mundo vivo, tá todo mundo vivo Ô 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 Tô aí, forró não presta sem mulher A pegada do negão é assim Forró não presta sem mulher, forró não presta sem mulher Quantas mulheres vai embora, nós corrim pro cabaré Forró não presta sem mulher, forró não presta sem mulher Quantas mulheres vai embora, nós corrim pro cabaré Tô com meu parentão, eu tô na festa, eu tô rico Eu tô com a mulherada, bebendo, tomando uísque Agora a frema exata tá querendo me chorar A galera vai bebendo, é de lei de hoje Tô com meu parentão, eu tô na festa, eu sou rico Eu tô com a mulherada, bebendo, tomando uísque Agora a frema exata tá querendo me chorar A galera vai bebendo, é de lei de hoje A mulherada quer beber um uísque A mulherada quer beber cerveja A mulherada quer beber um uísque Olha pra todo mundo, beba, tá querendo me chorar Forró não presta sem mulher, não presta sem mulher Respeito o forrózinho, tá chovendo de mulher Não presta sem mulher, forró não presta sem mulher Quando as mulheres vai embora, nós corrim pro cabaré Forró não presta sem mulher, forró não presta sem mulher Quando as mulheres vai embora, bota só Eita seboada de forró Eita forró só Tô com o meu parentão, eu tô na festa, eu sou rico Bebou com a mulherada, bebendo tomando whisky Agora a freibajada tá querendo misturar Renato, o pau, ainda forrazão Tô com o meu parentão, eu tô na festa, eu sou rico Bebou com a mulherada, bebendo tomando whisky Jorginha de sois, o rei do forra Pega, garçal, sou do paletão Não presta sem mulher, forra, não presta sem mulher Quando as mulheres vêm embora, nós correm pro camaré E o bom alto, forra, não presta sem mulher Quando as mulheres vêm embora, nós correm pro camaré Agora Adriano Seguros, meu advogado particular Chama da catraga, Paulo na lateral, vem Chama mais duas, Paulo na lateral, vem Respeito, forra, sem Pedro C10 Eita cipuada de forra Oranginilson Isso aqui é forra Puxa, põe da cordeão, dá-se mais uma Mais uma E ela é rapariga de morrer Se meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê do dinheiro Para a chuva da morada nova E ela é rapariga de morrer E ela é rapariga de morrer Vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido Vou virar bandido Raparigueiro frio Pra nós dois se brincar E ela é rapariga de morrer E ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê? Se meu coração tá doido por ela E ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê do dinheiro no cartão Eu compro amor dela E ela é rapariga de morrer Se meu coração tá doido por ela E ela é rapariga de morrer E ela é rapariga de morrer Vai fazer o quê do dinheiro no cartão Eu compro amor dela Respeito forró E tem que me danar E o Tomatuz Vamo junto, padrão Para o Jardim Produções E o rei do forró Pedi pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedi pra ela me amar, mas ela nunca me amou Agora te tenho um castigo, pra ficar comigo tu vai ter que mudar Mas o meu coração tá sofrido, vou virar a batidão Raparigueiro fino pra nós dois se intrigar E ela é rapariga de morrer, Jorge e Glória, o sonho O rei do forró, tá chovendo de manhã E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro a cordela E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro a cordela E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se meu coração é doido por ela E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, eu compro amor dela E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? Se deu coração, a noite eu por ela E ela é rapariga de morrer, mas fazer o que? No dinheiro ou no cartão, puxa mais uma, calo na batera A diferença tá na catraca, porque os sinais passam na catraca E os comeixos passam na roleta, puxam na catraca, calo na batera Pedro C. 10 Pra sempre comeixou, juleiro, puxa mais uma, tô aí Pedro C. 10 O melhor do som automotivo Para o Jardim Produções, o rei do forró Puxa, tô indo, acordeão É, tô indo e a cara, tô indo e a cara É que me respeita, torrezeiro E no meu bolso só não tá de seis E na noitada eu desafio com o meu areio Na minha mesa, um monte de escutar A puta mulherada só mais eu escolher Qualquer balada do meu lado é outro bar De black leipo eu vou de leipo, não deixo faltar É sempre escuro, tô matando a ostentação Não tem limites pra gastar com ela na curtição E elas curam, e elas pedem quem sou eu Eu, eu sou eu, patrocinador Elas adoram, e se abuso é quem sou eu Eu, eu sou eu, patrocinador E elas adoram, e se abuso é quem sou eu Eu, eu sou eu, patrocinador Elas adoram, e se abuso é quem sou eu Legal, litiçosa, maquerado É que me respeita, torrezeiro É da cipuada de forró Chamada catraca, polo na baquera E no meu bolso só não tá aqui, sei E na noitada onde eu desafio com o meu além Na minha mesa, não pude desfrutar Do lado da mulher quem chama a atenção é eu Qualquer balada do meu lado é outro bar De black leipo eu vou de leipo, não deixo faltar É sempre escuro, tô matando a ostentação Não tem limites pra gastar com ela na curtição E elas curtam, e elas bebem, quem sou eu Eu, eu sou eu, patrocinador Elas adoram, e se abuso é quem sou eu Falou na baquera Baquerado E elas chutam, e elas bebem, quem sou eu Eu, eu sou eu, patrocinador Elas adoram, e se abuso é quem sou eu Eu, sou eu, patrocinador Pedro Servez Dia dezenove A não ser bom, morada nova Porrada o mestre, o mestre da São Paulo João Bandeira E lá em perto do meu amigo Russas 8, 9, 10 e 11 em Natal Dia 2, dia de pinados Lá no Cucucá e em Fortaleza Isso em novembro Pedro C.T.S. Ora, senhora Cinze e Jerry O Paredão Milton Motos E quando eu chego na festa Sou o mais desfrutado Chego com segurança e oito do melhor velhado Nas caixas de ubs que besam na frente do palco Eu tô mandando a mão dizendo que eu não estava Já tá todo mundo bem, tô tudo no meu lado Quando a festa acaba o Paredão já tá ligado Comigo é diferente, comigo é no versão Mulher, coloco, migo, sonda E o rico sou eu O rico sou eu Filho linda no forró Estourado no forró O rico sou eu O rico sou eu O rico sou eu O rico sou eu E o barulho sou eu Jardim Produções Para o valor e do salgar E os bisous E quando eu chego na festa E quando eu chego na festa Sou o mais desfrutado Chego com segurança e oito Mulher do meu lado Nas caixas de ubs que besam na frente do palco Eu tô mandando a mão dizendo que eu tô estourado Já tá todo mundo bem Todo mundo melado Quando a festa acaba o Paredão já tá ligado Comigo é diferente, comigo é na pressão Chordão, coloco, migo, sonda E sonda de helicóptero, sonda Alô, pretúvio O homem sonda de helicóptero Sonda de helicóptero, sonda De helicóptero, sonda E o rico sou eu O rico sou eu Apolo na batera Eita, porra, zá O rico sou eu O rico sou eu O barão sou eu O rico sou eu E o rico sou eu O rico sou eu O barão sou eu O rico sou eu O rico sou eu RG Music Sonorização pressional Orangênil som Eita, se fumada de forra Pedro C.T. Pedro C.T. Ai, Babalu Ai, Babalu Só dança aí, vou ver Eu vou dançar lá, chum Ai, Babalu Ai, Babalu Só dança aí, vou ver Eu vou dançar lá, chum Passa a mão no cabelo Escorrega na roupa Vai descendo até em baixo Com o dedinho na boca Passa o cabelo Escorrega na boca Vai descendo até em baixo Com o dedinho na boca Em baixo, em baixo Com o dedinho na boca Vai descendo, vai descendo Ai, que coisa louca Em baixo, em baixo Ai, que coisa louca Com o dedinho na boca Ei! Ai, Babalu Só dança aí, vou ver Eu vou dançar lá, chum Ai, Babalu Ai, Babalu Rependo com você Eu vou dançar lá, chum Ai, Babalu Tô dança aí, vou ver Eu tô morto Ai, Babalu Ai, Babalu Sucesso Lá, beijada quente Vai! Eita, cipuada de farral Chamada que atraca Rolou na lateral Ei! Eu disse Ai, Babalu Ai, Babalu Jorri dos paledões Eita, farraça Eita, farraça Ai, Babalu Só dança aí, vou ver Eu vou dançar mais Tu Passa a mão no cabelo Escorrega na roupa Vai descendo até em baixo Com o dedinho na boca Descendo até em baixo Bota o dedinho na boca E vai descendo bem devagarinho Com o papai Ai, ai, ai Oh! Embaixo, embaixo Com o dedinho na boca Vai descendo, vai descendo Ai, que zona louca Embaixo, embaixo Vai descendo devagar Com o dedinho na boca Eita, farrazão Ai, Babalu Ai, Babalu Só dança aí, vou ver Eu vou dançar mais Tu Ai, Babalu Ai, Babalu Só dança aí, vou ver Eu vou dançar mais Tu Corrado Mestre Pedro C10 Jundinho Sol Pro Domingo Chuvando a morada nova Satisfação tem você comigo Meu patrão E a minha safada não para É desse jeito Mais ou menos assim Pedro C10 Minha safada falta pouco pra falar No meu peito ela pode bugilar Minha safada falta pouco pra falar Minha safada falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu vou minha safona branca Eu não tenho a mulher Só temos castigo de Deus Que na terra é mais grande Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu vou minha safona branca E eu amo e quero ver Oh, minha safona Eu gosto tanto de você Minha safona se você chegar primeiro Vai ser meu companheiro que é pra ele do outro Vamos nós! No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Minha safona falta pouco pra cochilar Minha safona falta pouco pra falar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu vou minha safona branca E eu vou me quero ver Oh, minha safona Eu gosto tanto de você Minha safona se você chegar primeiro Vai ser meu companheiro que é pra ele do outro Minha safona Puxa o bolo e mestre João Paga o chupinho Paga o chupinho Paga a pegada e a batida E tome porra Para o chupão da morada nova Meu patrão Calma forte Minha safona falta pouco pra falar Minha safona falta pouco pra falar No meu peito ela pode cochilar Eu vou minha safona Eu vou minha safona pra entrar E eu vou me quero ver Oh, minha safona Eu gosto tanto de você Minha safona se você chegar primeiro Vai ser meu companheiro que é pra ele do outro Pedro C10 Porra bonita assim só podia ser o mestre João Puxa o bolo João Bandeira Tá bonito Sabão agora tá bonito Todo mundo agarradinho Vá Sou do nordeste sim Sou do nordeste sim senhor Pedro C10 Sou do nordeste sim Sou do nordeste sim senhor Aprendi desde menino Pra ser do nordeste sim senhor Aprendi desde menino Aprendi desde menino Longe da chuva do calor Que a terra aquece Nunca vi que pouco cresce Eu aprendi lutar com gado Apaixonado Por forró de velha e serra Isso aqui é minha terra Meu torrão nordeste sim senhor Sou do nordeste sim senhor Sou do nordeste sim senhor Aprendi desde menino Que pra ser do nordeste sim Que a terra aquece Nunca vi que pouco cresce Eu aprendi lutar com gado Apaixonado Por forró de velha e serra Isso aqui é minha terra Eu torrão nordeste sim Sou do nordeste sim senhor Aprendi desde menino Que pra ser do nordeste sim senhor Eu tenho que ser bom cantador Eu sou do nordeste sim senhor Eu sou do nordeste sim senhor Eu sou do nordeste sim senhor Pedro Cedes Tudo demais é veneno Meu coração que pena Não sabe onto o que faz Tentando encerrar Destinando encerrar Deramida Teramida Ele entra Eu te enfreio na ladeira, fui veneno e fiz você, era dessa vez a mente mais Cara, tudo que eu paixão não é brinquedo, coração, fiz a sossego, revesto da medalha Não te vai com muita sede, quebra a cara na parede, né, da BEM se atrapalha Chora, coração, menino, chora, agora quem até já te esqueceu Você amou demais, eu fico com tudo, coração, depois de tudo, quem paga contas, sou eu Você amou demais, eu fico com tudo, coração, depois de tudo, quem paga contas, sou eu Esse é o mestre da safada, chão, bandeira, vem! Manda abraço pra mim, que já cantou, já vim pra casa, tem nova cozinha, só batendo o retrato Eita, porra, zé! Tudo demais é veneno, é coração de pena, não sabe o que faz Venti o freio na ladeira, fui menino e fiz você, era dessa vez, amei demais Venti o freio na ladeira, fui menino e fiz você, era dessa vez, amei demais Tudo demais é veneno, meu coração que pena, não sabe o que faz Venti o freio na ladeira, fui menino e fiz você, era dessa vez, amei demais Venti o freio na ladeira, fui menino e fiz você, era dessa vez, amei demais O paixão não é brinquedo, o coração desassossega o reverso da medalha O amor te vai com muita sede, quebra a cara na parede, nada bebe, se atrapalha Chora coração, menino, chora, agora quem até já te esqueceu Você amou demais e ficou muito o coração, depois de tudo que pagava o daço, eu Você amou demais e ficou muito o coração, depois de tudo que pagava o daço, eu Você amou demais e ficou muito o coração, depois de tudo que pagava o daço, eu Você amou demais e ficou muito o coração, depois de tudo que pagava o daço, eu Pisa, mas pisa bem devagarzinho, viu? Para o Gilvão da Morada Nova, meu amigo Adriano Seguros Toteu a cara Quando ela chega, fico todo arrepiado, bato frio no peito, o coração fica gelado Fico nervoso com a presença dela, morro de amor por ela e quero ela do meu lado Fico nervoso com a presença dela, morro de amor por ela e quero ela do meu lado E desse jeito machucando o coração, ela não tem condição de ficar sempre ao meu lado Mas ela vive machucando com o jeitinho, pisando devagarinho nesse coração que é dela Ai meu bem, pisa bem devagar Pisa bem devagarinho, é pra não machucar Ai meu bem, pisa bem devagar Pisa bem devagarinho, é pra não machucar Quando ela chega, fico todo arrepiado, bato frio no peito, o coração fica gelado Fico nervoso com a presença dela, morro de amor por ela e quero ela do meu lado E desse jeito machucando o coração, ela não tem condição de ficar sempre ao seu lado Quando eu te vejo tanto tempo, e querer te dar um beijo e ficar sempre ao teu lado Mas ela vive machucando com o jeitinho, pisando devagarinho nesse coração que é dela Mas ela vive machucando com o jeitinho, pisando devagarinho nesse coração que é dela Ai meu bem, pisa bem devagar Pisa bem devagarinho, é pra não machucar Ai meu bem, pisa bem devagar Pisa bem devagarinho, é pra não machucar Porra gostoso assim, só podia ser ele, o mestre da sanfona, a jamboneira, vem Olha o sumico, olha a pegada, olha a batida, a polo da batera Chama na canta, cadê o batera Pedro C10 Puxa o fone, mestre João Pedro C10 Não posso mais dançar na tua rua Sem saudade do tempo que eu te amava As noites sempre foi saudade tua Até a lua com a gente conversava Não posso mais dançar na tua rua Sem saudade do tempo que eu te amava As noites sempre foi saudade tua Até a lua com a gente conversava Até aquele lindo olhar, aqueles dois olhinhos a me procurar Cadê? Você foi? Da onde? Menina, ali, da onde você se esconde? Só sei que te ama, não beco Poxo do Deus, beijo, a minha panta continua Aí o meu remédio Aí o meu remédio É tua passada tua rua Tua ausência é tristeza e lente Aí o meu remédio É tua passada tua rua Eita, se voada de forró Uma namorada Cê deu um dia dezenove Com a amiga Jimino Não posso mais dançar na tua rua Sinto saudade do tempo que eu te amava As noites sempre foi saudade tua Até a lua com a gente conversava Não posso mais dançar na tua rua Sinto saudade do tempo que eu te amava As noites sempre foi saudade tua Até a lua com a gente conversava Cadê? Aqueles dois olhinhos a me procurar Cadê? Você se for e tal fugir Menina linda, onde é que você se esconde? Só sei que te ama, não beco Poxo do Deus, beijo, a minha panta continua A tua ausência é tristeza e lente Aí o meu remédio É tua passada tua rua A tua ausência é tristeza e lente Aí o meu remédio É tua passada tua rua A tua ausência é tristeza e lente Aí o meu remédio É tua passada tua rua A tua ausência é tristeza e lente Aí o meu remédio É tua passada tua rua Toca, mestre João O que aconteceu? Com todos te querendo Tu vem ficar mais eu Me dá teu coração Que eu caso com você Nesta noite de São João Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Com todos te querendo Tu vem ficar mais eu Nenê, 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 mulher Me dá teu coração Que eu caso com você Nesta noite de São João Basta ver Como estou Que emjeitado E sei Amor Vem depressa Me abraçar E por toda a vida Tentar mais nos separar Bora, Antônia Vamos balançar Oh, Moura Chama na catraca Palo na labera Vem Eita, porrazão É bem facinho É dois pra lá e dois pra cá Cheirar no cancote Chama na catraca Chama na catraca Vem Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Com todos te querendo Tu vem ficar mais eu Oi, nenê, 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 mulher Me dá teu coração E eu caso com você Nesta noite de São João Nenê, 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 nenê O que aconteceu? Com todos te querendo Tu vem ficar mais eu Oi, nenê, 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 mulher Me dá teu coração E eu caso com você Nesta noite de São João Basta ver Como estou Injeitado e sem amor Vem depressa Me abraçar E por toda a vida Na paz Não se separar Não se separar No se separar E por toda a vida Não se separar Injeitado e sem amor